Seja muito bem-vindo, começa agora o programa Malu Visita. Vamos acompanhar os destaques desta edição. Tudo isso em um minuto. Não saia daí, o programa já volta. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Puro Malte. Se beber, não dirija. Baile do Havaí, lá na Ajeripe. Assista! Bom, acontecendo aqui na Ajeripe, o tradicional baile do Havaí. E tem visita, Elaine. É a primeira vez que você vem no baile, né? Primeira vez. O que você achou do nosso bairro? Muito organizado, muito bonito. O pessoal muito animado. E o teu sogro e a tua sogra estão morando aqui e vocês estão de fora. O que vocês estão achando do conceito Ajeripe? Olha, nos surpreendeu, porque ele procurava muito isso há tempos. Quando ele encontrou era exatamente o que ele queria, mas quando chegou aqui eles melhoraram a saúde deles. E a saúde, a parte social também, para eles foi excelente. Eles estão adorando e nós também. Como é que eles descobriram a Ajeripe? Eu encontrei na internet. Eu procurando, porque ele me pedia. Porque na casa deles eles tinham assistência, mas eles ficavam muito sozinhos. Então a ideia era que tivesse um lugar desse. Só que ele achava que não existia, porque ele não encontrava. Até olhando na internet não passa a impressão real, né? Não. Eu só via fora do país. Esse aqui é o primeiro que eu via no Brasil, aqui na América Latina, né? Baile do Havaí, aqui na Ajeripe. O seu Walter e a dona Cida são associados a apenas três meses. É, exato. Como é que você tomou essa decisão de se associar? Já faz algum tempo que nós estamos já de olho, programando, aí então compramos o título e vamos no futuro fazer uma residência aqui também. Então, seu Walter, vocês vão mudar para cá? Vamos, se Deus quiser. É, já tem tudo programado já, né? Porque agora o próximo passo é pegar o lote. Segundo é construção, então. Mas a programação é até o final do ano que vem. Se descer é a primeira festa que vocês vêm. Gostou? Muito animado. Eu gostei muito. Vocês gostam de dançar? Gostamos de dançar muito. E quais são os planos para a Ajeripe? Participar de tudo, fazer ginástica, dançar muito? Eu já estou fazendo o hino, já estou participando. Aí no futuro a gente morando aqui, aí participa mais, né? Na programação. Mas agora é o primeiro baile que nós viemos. Baile do Havaí, na Ajeripe, mais uma festa que acontece. E que delícia que está hoje isso aqui, Milena. Nossa, está muito animado, Malu. Muito gostoso, o pessoal está dançando. O salão está cheio. Muito animado mesmo, muito bom. Tem família, tem gente de toda a idade, né? Tem, nós temos novos associados que estão participando desse baile hoje com a gente. Filhos, netos, tem uma conversada boa aí, um ambiente super familiar. A gente estava até comentando que, igual a Ajeripe, um ambiente gostoso que nós temos aqui. Mas o ano não acabou, né? Não. Agora vem vindo um baile aí, que é aquele que todo mundo espera também, né? Isso, para a gente fechar com chave de ouro, é o famoso, tradicional, Baile do Vermelho e Branco. Vai ser dia 11 de novembro, às 8h30 da noite. É só reservar o convite com a Cristina. E é bom demais, o pessoal curte bastante. E se quiser entrar no clima, é só vestir Vermelho e Branco, né? Ah, todo mundo vende Vermelho e Branco, hein? Então, o traje é muito importante para poder fazer essa confraternização aqui com a gente. Depois do Vermelho e Branco, aí tem a festa de Réveillon, que também já pode ser reservada. Isso, o Réveillon aqui é normalmente um ambiente, como todos os bailes, é um ambiente familiar. Os moradores costumam trazer toda a família para participar, os amigos e é aberto ao público. A reserva tem que ser antecipada, porque nós temos um limite de convites à disposição para quem não é sócio. Então, é importante. Mas é bom demais. O cardápio é diferenciado. O ambiente é muito bom, astral é muito gostoso. Vale a pena. Tô de volta hoje para gravar aquela make de Halloween para você, toda inspirada na parte vampira, tá? Vamos lá comigo. Bom, gente, hoje eu vou começar pelos olhos, tá? Porque vai ser um olho bem marcante, com vermelho, preto, glitter. Então, eu vou começar pelos olhos, para se caso cair alguma sombra aqui na bochecha, eu consigo limpar. Então, a pele vai por último. Gente, a sobrancelha, a gente sempre começa aqui pela base dos pelos. Eu vou fazer hoje bem mais arqueado, tá? E bem mais preto do que a sobrancelha dela é, né? Normalmente, porque é uma maquiagem de Halloween, uma vampira. Então, a gente tem que carcar bastante para aparecer. Como nela eu vou colocar uma peruca preta, para caracterizar melhor, você passa um pouquinho de preto aqui no alto da sobrancelha, até a pontinha, para combinar mais com uma morena, tá? Agora, uma das partes mais importantes na sobrancelha é delimitar ela bem certinho, para você apagar qualquer errinho que você possa ter cometido nessa hora, tá? Agora, para fixar mais a maquiagem, eu vou pegar o mesmo corretivo que eu delimitei a sobrancelha e vou passar em toda a pálpebra móvel e no côncavo dela, em tudo, tá? Para começar o olho, eu vou usar essa palhetinha da Katarina Hill, tá? E vamos começar com o vermelhinho. As únicas duas cores que eu vou usar hoje é o vermelho e o preto, tá? Aí o glitter eu mostro para vocês depois. Agora a gente vai colar o glitter. Para ficar bem firme, eu vou colar com a colinha de cílios mesmo, tá? Porque aí é certeza que não vai sair a prova d'água. Agora a gente vai para a pele. Vamos fazer toda a preparação de pele. E o mais importante, nessa maquiagem, a gente tem que deixar a pele mais clarinha do que a pessoa é. Na Bianca é um pouco difícil, porque ela já é muito branquinha. Mas a gente vai tentar para ficar, assim, bem aparente a sombra, o batom, essas coisas. Tchau! 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 Bom, gente, então a finalização ficou essa. Você confere aí agora o antes e depois. Eu coloquei agora no finalzinho uns dentinhos para caracterizar melhor e um cabelo pretão, que ficou bem legal também. Ela ficou prestando uma bonequinha de cera, né? E me siga, por gentileza, nas redes sociais. O meu Instagram está aqui embaixo, o Facebook também e o WhatsApp. Se por acaso você quiser marcar para o Halloween que está chegando aí, eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima semana. Um beijo e tchau, tchau! Estivemos na inauguração das Clínicas Integradas da Unirp, que agora passam a se chamar em seu novo endereço Clínicas Integradas Dr. Alin Atik Jr. Acompanhe. E hoje acontece a reinauguração das Clínicas Dr. Alin Atik Jr. aqui na Unirp. E eu estou ao lado de Aline Maia, que é a coordenadora aqui das Clínicas, que engloba várias especialidades médicas, né, Aline? Conta um pouquinho para mim da funcionalidade, o trabalho que é feito aqui. Isso, as Clínicas Integradas, elas já existem há 15 anos, né? E agora nós estamos inaugurando a nossa nova sede, totalmente adaptada para os atendimentos, né, para os pacientes com deficiência. E é realizado atendimento para os alunos do último ano do curso de fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia. Quer dizer, além de servir como aprendizado por esses alunos, ainda também serve a população de Rio Preto, né? Isso mesmo, a gente atende a população de São José do Rio Preto e região. Quer dizer, quantos atendimentos, você tem ideia, quantos atendimentos vocês já fizeram todos esses anos aqui? Olha, nesses 15 anos nós já fizemos mais de 150 mil atendimentos para a comunidade. E agora com essa acessibilidade, vocês pretendem aumentar o número de atendimento, fazer um atendimento mais focado? Sim, nós pretendemos aumentar porque, além de tudo, está agregando agora também o curso de psicologia. Então, tem uma previsão de realizar mais de 1.500 atendimentos por mês. Como é que faz as pessoas que querem ser atendidas aqui? Elas têm que ser encaminhadas? Não precisa de encaminhamento médico, é só ligar e agendar um horário. E os alunos aqui do último ano, são quantos alunos trabalhando aqui? Em média, 50 alunos por dia, depende. Porque tem de manhã e tem à noite também atendimento. A procura por fisioterapia deve ser enorme, né? Sim, é bastante. Procura bastante a psicologia, a nutrição também. Acaba procurando todas as áreas, né? Obrigada, Aline. Bom trabalho. Obrigada a você. Bom, é a reinauguração das clínicas da Unirp, que hoje passam a se chamar Dr. Aline Atik Jr. E eu estou ao lado do Aline Neto, que é uma homenagem isso, né? Vamos falar um pouco dessa homenagem, é importante, né? Com certeza, Malu, é um coroamento, um reconhecimento, né? Essa homenagem para o meu pai, por todo o serviço da vida dele, né? Porque a instituição começou com os meus avós, depois veio com os meus pais, né? Meu pai com a minha mãe. E a vida deles foi dedicada para essa instituição. Então, é um reconhecimento, é para nós uma satisfação, para ele com certeza uma alegria e para nós um motivo de orgulho, né? Para nós, aqui na instituição também, nós já colocamos, reconhecemos o meu avô com o nome do hospital veterinário, a minha avó, Ivete, com o nome do clube da Unirp, do Ceprol, e agora as clínicas integradas com o nome do meu pai, com o Dr. Aline. Bom, super importante para que não se esqueça a história também, né? Com certeza, uma história aí de 52 anos já, né? De muita luta, muita batalha. E para nós fica um senso também de responsabilidade, porque eu e meus irmãos que estamos vindo aí na terceira geração, né? Temos que trabalhar bastante e continuarmos e ampliarmos tudo que foi deixado pelos meus avós e pelos meus pais. Bom, essa clínica aqui, só vindo aqui, porque está lindíssima, é um atendimento à comunidade fantástico, né? Com certeza, Malu, é uma maravilha, é um atendimento gratuito. Até hoje foram atendidos mais de 150 mil pacientes, né? Nos cursos de fisioterapia, nutrição, farmácia, enfermagem e agora também com as clínicas de psicologia. Bom, e a clínica aqui de fisioterapia, ela tem coisas modernas, ela tem até pilates aqui, olha, é uma coisa sensacional, né? É, tem que ser acompanhado aí os novos tempos, né? As tendências, tem todas, cada área tem a sua particularidade, né? E o aluno aqui tem contato com a prática, tem contato com o atendimento mesmo, né? Futuramente ele vai participar no seu serviço ou no seu consultório. Então, tudo que precisa se fazer e o que as profissões desenvolvem, as clínicas, nesses cursos desenvolvem. E o nosso profissional sai diferenciado, sai muito bem informado e sai preparado que o mercado trabalha. Bom, então parabéns. Muito obrigado, obrigado a você, a toda a sua equipe, que nos prestigia sempre, né? Que é muito importante a divulgação de todo esse trabalho, né? Da instituição como um todo. Obrigado mesmo, Malu. Você está assistindo o Malu Visita e você pode revê-lo a hora que quiser lá no nosso site maluvisita.com E lá você se atualiza, somos um site de notícia. Os principais eventos da região estão todos lá e estamos também em todas as redes sociais. Siga-nos e não saia daí, já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. O programa esteve lá em Barretos, lá no Barretos, Contra Hotel e Aqua Park. E fez um bonito registro. Acompanhe. Nós estamos aqui no Barretos Contra Hotel e Aqua Park. Eu estou aqui com uma família de São Paulo. Vamos lá, Iliana, me apresenta o pessoal. Sou a Iliana, Rodrigo, Jéria e minha prima Viviane. E vocês estão com as crianças aí também, né? Sim. São quantas crianças? São três crianças. E vocês, fiquei sabendo, vocês estão aqui há uma semana? É, nós vamos ficar uma semana. Até sábado, sábado é o nosso último dia. Quer dizer, férias mesmo, né? Férias. Férias duplamente, né? Tanto férias das crianças como nossas férias também. Porque daí as crianças ficam para descansar e a gente também. Não é a primeira vez que vocês vêm para cá, né? Não, a minha é a segunda, mas a da minha prima já é a quarta vez. E por que vocês voltam sempre? Me conta. Primeiro porque o ambiente é muito bom. Aqui o espaço é muito bom. Os monitores são, assim, sensacionais. Comida, não tem o que se falar. E a receptividade, né? Daqui do Barretos Count, que é, assim, excepcional. Bom, você citou aí que é férias duplamente, porque você se livra das crianças, porque elas brincam tanto que você não vê elas o dia inteiro, né? Muito. Eu só vejo minhas crianças nos horários das refeições, quando eles estão com os monitores. E qual que é a idade deles? Eu e minha prima, nós temos umas seis anos e eu tenho mais um mais velho de nove anos que, assim, está no hotel. Bom, então vocês super recomendam, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Diversão garantida para as crianças e para a gente também. Vale a pena pegar essa estrada toda de São Paulo até aqui? Vale a pena. Vale muito a pena. Você está gostando porque eu sei que é a quarta vez que você está aqui, né? É, quarta vez. Todo ano a gente se programa para vir para cá, nessa semaninha do Dia das Crianças. E aos poucos você vai trazendo a família toda para conhecer? É, por enquanto foi só uma que eu consegui carregar. Vamos ver se vem mais, né? Então, gente, muito, muito obrigada e bom final de férias para vocês. Imagina, nós que agradecemos. Obrigada, viu? Bom, e quem também passa férias aqui é a Cristiana e o André Luiz, juntos com o filho e o outro que está para chegar, né, Cristiana? Sim, sim. O Francisco, de dois anos e quatro meses. E o Benjamin, que em janeiro já chega aí para poder curtir também. É a primeira vez que você vem? Não, não. É a segunda vez que a gente está aqui no Barretos Caltrim. E você voltou porque você gostou muito? Muito, muito. É muito gostoso, principalmente para quem tem criança, a comodidade, os monitores, é muito bom. Bom, André Luiz, eu fiquei sabendo que vocês já fizeram até um investimento aqui nos apartamentos novos que estão chegando, né? É, da outra vez, né, que nós viemos aqui faz um ano e meio, a gente já estava vendo. No nosso retorno a gente sentou para conversar, estudamos, etc. Na próxima a gente, quem sabe, já tem alguma coisa dentro daquilo que a gente esperava. E realmente, né, nós fomos convidados a conhecer o empreendimento, fomos no decorado. E o pessoal da venda, né, o pessoal que representa a empresa, no Barretos Caltrim, no caso, ele nos ofereceu uma oferta, né, que coube dentro do nosso orçamento. E, junto com o RCI, né, nos apresentou uma outra proposta, que é o que a gente queria, que é conhecer, continuar conhecendo o Brasil, né, viajando e ter uma cota aqui no Barretos Caltrim, que é fantástico. Bom, com o RCI significa que vocês podem viajar para todos os lugares com quem eles têm essa parceria, né? Sim, exatamente. E com valores acessíveis que qualquer pessoa pode estar investindo aí e poder participar também. Bom, muita expectativa para a entrega do apartamento? Nossa, muita expectativa. Prometeiro para quando? Olha, prometeiro para o final, né, dezembro. É entre julho e dezembro de 2018, né, a gente não vê a hora de voltar, sim, não vê a hora de voltar para casa, apresentar para a família e já falar, falar, ó, o ano que vem estaremos lá, novamente. No caso, no ano que vem estaremos aqui novamente com o Benjamin. O pai vai querer toda a família vir agora, né? Não, já falei com o meu pai, ele já está interessado também em investir, já. Ah, é? Já, já conversei com ele, ele falou, pode me trazer proposta aqui, eu também quero investir. Bom, você estava falando para mim que você gosta muito daqui porque você gosta dos monitores também, né? Sim. Fala um pouquinho, como é que é esse trabalho deles com o teu filho? Eles são muito amorosos, embora o Francisco seja um pouco pequeno, eu não posso deixar totalmente com eles, né? Mas eles são muito amorosos, eles tomam café com as crianças, almoçam com as crianças. Isso para os pais é como se a gente estivesse cuidando. Então, para nós não tem preço. É muito bom. Eu esqueci de perguntar de onde é que vocês são. Nós somos de Araraquara. Araraquara, cerca de uma hora e meia aqui de Barretos, né? E voltando a falar dos monitores, é impressionante que pode ter 10 crianças, 20, 50 crianças. A partir do segundo dia, eles chamam todos pelo nome. É impressionante, né? A equipe do Buda, eles estão sempre à disposição. Não, é a segunda vez que a gente vem, na hora que eles nos viram, nossa, já lembraram da gente. Mais um ano e meio, então, quer dizer, não é qualquer pessoa que passa que eles lembram da gente, sim. Muito obrigada e divirtam-se aí no resto dos feriados. Obrigada. Obrigada. Quinta edição do Boteco do Cabelo. E nós marcamos presença. Quinta edição do Boteco do Cabelo, este ano de Casa Nova, aqui no Bifê Manoel Carlos. Está tudo lindo. Uma delícia. Eu estou ao lado da Eliana e do Manoel. Deu trabalho, Eliana. Nem um pouco. Foi muito gratificante trabalhar com a Iris, com o Luciano, pessoas maravilhosas. A festa está bonita. A gente está com o coração aberto, recebendo tantos convidados, querendo ver todo mundo muito feliz, aproveitar a festa. E realmente está muito bonita. Manoel, você recebe o ano inteiro festas glamourosas, formais. Boteco é bom também, né? Gente, vem ser o Boteco do Cabelo, totalmente diferenciado. Você viu o pessoal aí dentro do Cabelo Unido? Pessoal diferenciado, comida diferenciada. A festa é muito legal. Quem não veio, perdeu. Eliana, e a casa aqui está aberta o ano inteiro, recebendo as pessoas? Sim, desde Casamete, em diante, formaturas, corporativa, empresarial. Estamos aqui de praços abertos para receber todo mundo. Gente, obrigada. E boa festa, vem cá. Tchau. Bom, depois de meses de muito trabalho, hoje é dia de colheita, né, Iris Luciano? A festa está uma delícia. Cheia de gente amiga, todo mundo dançando, se divertindo. Está de jeito que você sonhou, Iris? Graças a Deus, tá? Muito bom. Esse ano se superou e acho que ano que vem vai ser ainda melhor. Mas esse ano a gente está muito satisfeito, Malu. Então, arrasa, todo mundo se divertindo, comendo muito bem. Vocês estão perdendo. Quem não veio, perdeu. Porque está maravilhoso. Quem não veio, agenda para o ano que vem. Mas um evento desse não se faz sozinho, né, Luciano? Você teve vários parceiros, vários amigos. É isso aí, Malu. Ninguém faz nada sozinho, não é verdade? E eu tenho só que agradecer a parceria de várias empresas, amigos, a você, essa parceria. Então, isso aqui não tinha abandecido sem vocês. E o Manuel Carlos, parceirão, né? Maravilhoso. Ele é incrível. Comidinha 10, gente. Isso aqui é um sonho. E graças a você também isso está sendo possível. Você está com a gente desde o início. E assim, tudo isso está acontecendo por você, pela Thaís, pelas pessoas que são nossos parceiros hoje. Então, gente, quer agradecer alguém? Bom, eu agradecer a todas as pessoas que vieram, aos nossos parceiros de novo, ao Manuel Carlos, por ter cedido esse espaço lindo, a você que está fazendo essa cobertura perfeita aqui. E essas, todas as empresas, amigos e as pessoas que estão aqui. E é ele lá em cima, né? Adeus. Até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Espero você que não vem. E agora eu estou aqui com o Damino, com o Claudio, com o Eric, que são da Semvalice, que está pelo terceiro ano junto com o Uteca. Vale a pena, tá com eles, né? Terceiro ano consecutivo, Uteca no cabelo. E Claudio, a festa cresceu, né? Você tem acompanhado o crescimento dela. Maravilhosa a festa. Nossa, muito linda, muito maravilhosa. Um bom gosto. Achei, assim, 100%. Maravilhosa. O ano que vem será melhor ainda. Tenho certeza. Danilo e a Semvalice, ponta firme. Ponta firme. Luciano e a eles estão de parabéns no evento. Um evento diferente e maravilhoso. Vamos falar um pouquinho tudo. O que é a Semvalice? A Semvalice hoje está no mercado nacional e internacional, já graças a Deus. Temos com mais de 60 itens, tá? Tudo para o cabelo feminino e masculino também, tá? Cobre profissional, só para salão, tá? Para salão. Que é o nosso gancho de mercado. Obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. E você já sabe, vá até o nosso site, maluvisita.com e lá você se atualiza. E siga-nos também nas nossas redes sociais. E eu vejo você na próxima edição. Até lá!